Este é o desgrancinho de terra Que Deus vai lá no meio do mar E de nós é tomado na guerra E capo verde, terra rastimada Eis dez grancinhos de terra Que Deus vai lá no meio do mar E de nós é tomado na guerra E capo verde, terra rastimada Oh, capo verde, terra rastimada Terra de paz, terra de gosto Tudo que Deus vai lá no meio do mar Ele vai lá no meio do mar Ele vai lá no meio do mar Mas a maldade ele vai chorar Chora, soldado de Kishnulata Que ele te leva na pensamento Chora a rigor dação eterna De tempo que já tinha sofrimento Oh, capo verde, terra rastimada Terra de paz, terra de gosto Tudo que Deus vai lá no meio do mar Ele vai lá no meio do mar Ele vai lá no meio do mar Mas a maldade ele vai chorar Oh, capo verde, terra rastimada Terra de paz, terra de gosto Terra de paz, terra de gosto Tudo que Deus vai lá no meio do mar Ele vai lá no meio do mar Ele vai lá no meio do mar Ele vai lá no meio do mar Mas a maldade ele vai chorar Ele vai lá no meio do mar Ele vai lá no meio do mar Ele vai lá no meio do mar